Fala galera, aqui é a professora Jacqueline Aguiar, professora de Química. Nossa aula de hoje é uma revisão do conteúdo que nós vimos ao longo desse semestre. Então vamos lá, vamos iniciar. Bem, a primeira parte que eu coloquei para você daqui é a parte de soluções. Mas antes da gente realmente entrar em soluções, nós temos que lembrar que existem dois tipos de misturas. As homogêneas e as heterogêneas. Nas homogêneas, os componentes que constituem essa mistura possuem propriedades químicas e físicas semelhantes. Então por isso que apresentamos uma única fase. E as misturas homogêneas devem ser chamadas de soluções. Agora, as misturas heterogêneas são aquelas formadas por compostos que possuem propriedades químicas e físicas opostas. Então elas nunca podem ser chamadas de soluções. Então é muito importante nós lembrarmos que quando a gente fala de soluções, falamos apenas das misturas que são homogêneas. Ou seja, aquelas que apresentam uma única fase. E essas soluções, elas são formadas por soluto e solvente. Bem, deixa eu vir aqui para o ladinho. O soluto é sempre a espécie que está em menor quantidade, enquanto o solvente sempre a espécie que está em maior quantidade. Vamos supor que eu tenha um punhado de açúcar aqui e um copo de 500 ml de água. Ou seja, aqui o meu punhado está em menor quantidade do que o meu copo com água. Então quer dizer que esse punhado aqui é o meu soluto e esse copo com água é o meu solvente. Eu vou pegar esse soluto e vou adicionar ele aqui dentro do meu solvente e vou agitar. Ao final, quando eu analisar, eu vou ter então a minha solução preparada. Então sempre que eu formar uma solução, é uma mistura entre o solvente e o soluto. E as soluções, elas podem ser classificadas. Então nós temos três classificações diferentes. A primeira classificação é de acordo com o estado físico. Então existem soluções sólidas, líquidas e gasosas. Então um exemplo de solução sólida, vamos supor que eu tenha um cordão de ouro 48 quilates. Então a diferença que eu tenho nos quilates é justamente uma proporção que existem entre os metais. Que metais? Ouro, cobre e prata. Então eu juntei três metais diferentes, eu derreti, eu fundi esses metais e eu formei esse meu cordão de ouro. Mas quando eu olho para o meu cordão de ouro, parece que tem somente ouro ali dentro mesmo. Mas na verdade é uma liga metálica, é uma associação de metais. Então por isso que nós chamamos esse cordão de uma solução na forma sólida. E uma solução na forma líquida também, que eu tenho certeza que vocês aproveitaram aí esses dias em casa, na piscina. Então por exemplo, vamos supor que você está na piscina da sua casa, na piscina da casa de um amigo, enfim. Nós não temos somente água ali dentro, né? Porque a água ela é tratada, tem cloro, tem sais minerais ali dentro mesmo da água que vem da sedai. Então, mas quando a gente olha para essa piscina, parece que eu tenho apenas água ali dentro. Porém, nós temos outros componentes adicionados também. Então por isso que é uma solução líquida. E um exemplo de solução gasosa é o ar atmosférico. Então quando eu olho aqui para essa sala que eu estou, eu não consigo perceber visualmente a diferença entre um gás oxigênio, gás carbônico, nitrogênio. Então é porque o ar atmosférico também é uma solução, só que na forma gasosa. Outra forma também da gente poder classificar a natureza do soluto depende também do tipo de ligação daquele soluto. Então por exemplo, se eu tenho um soluto que é um composto iônico, né? Por exemplo, o sal da nossa cozinha, então quer dizer que essa solução vai ser uma solução com características iônicas. Agora vamos supor que eu tenho uma solução formada por açúcar. O açúcar é um composto molecular, que é formado através de ligações covalentes. Então no caso aquela solução vai ser uma solução com natureza covalente. E um outro ponto importante dessa classificação, né? Que é esse ponto aqui, que é de acordo com a saturação. Então nós podemos ter essas quatro classificações diferentes de acordo com o nosso coeficiente de saturação. Então nós temos que lembrar, coeficiente de solubilidade, perdão. Nós temos que lembrar sempre que o coeficiente de solubilidade é uma quantidade máxima que o meu soluto consegue ser dissolvido em determinado solvente. Então nós podemos ter uma solução insaturada quando a quantidade de soluto que eu adicionei está abaixo do meu coeficiente de solubilidade. A solução pode ser saturada quando a quantidade de soluto é exatamente a mesma do meu coeficiente de solubilidade. E saturada com o corpo de fundo ou super saturadas são quando a quantidade de soluto que eu adicionei está acima do meu coeficiente de solubilidade. Então são esses três tipos de classificações que existem. E é muito importante nós sabermos também identificar a concentração dessas soluções. Então por isso que eu separei os principais tipos de concentrações que existem. Então a primeira que eu coloquei para vocês aqui é a concentração comum, que ela tem um símbolo específico que é esse Czinho aqui que representa a concentração comum. E eu tenho uma fórmula para poder calcular essa concentração. Então vamos lá. Nós temos aqui a concentração, que é o símbolo C, M1, que é a massa do meu soluto, dividido pela massa da solução. Então é dessa forma que nós vamos calcular sempre a concentração. E aqui embaixo eu coloquei um exemplo para a gente poder conseguir identificar como a gente vai calcular isso aí. Então vamos lá. Tá assim, ó. Um técnico de laboratório precisa preparar uma solução de aquosa de carbonato de sódio. Deixa eu chegar mais para o ladinho aqui. De carbonato de sódio, Na2CO3. Ele possui uma solução de 3 litros e 60 gramas de Na2CO3. Qual a concentração da solução preparada? Então vamos lá. Primeira coisa que eu tenho que analisar aqui são as informações que a questão me dá. Então aqui no caso eu tenho dois valores específicos. 3 litros e 60 gramas. O que é muito importante também é sempre analisar quais são as unidades de medidas que nós temos na nossa questão. Por quê? Quando a gente for calcular a concentração, a massa deve estar sempre em gramas e o volume deve estar sempre em litros. Ou seja, se eu tiver em alguma unidade de medida diferente, eu vou ter que fazer a transformação da unidade para aí sim aplicar na minha fórmula. Então aqui, nessa questão, nós vamos analisar então as unidades de medidas que nós temos. Então ó, o volume está em litro já, não preciso transformar nada. A massa está em gramas, não preciso transformar nada também. Então tudo ótimo. É só aplicar na nossa fórmula. Então eu coloquei a fórmula aqui ó, a concentração é a massa sobre o volume e eu vou substituir os valores. A massa é 60 e o volume é 3. Vou fazer então 60 dividido por 3, achei então minha concentração comum igual a 20. É muito importante sempre nós lembrarmos de colocar a unidade de medida. Ou seja, a unidade de medida de concentração comum é sempre em gramas por litro. Se não for uma prova discursiva, de repente, lá no vestibular, está fazendo uma prova discursiva lá na UERJ. E vocês esquecerem de colocar a unidade de medida, na hora que forem corrigir a sua prova vão descontar ponto. Então é muito importante sempre determinar o que que vocês estão indicando, tá bom? Não esqueçam disso. Uma outra forma da gente calcular a concentração é a concentração molar. Que é esse M aqui que é o símbolo dele, né? Que é em função sempre da quantidade de matéria. Então a concentração molar pode ser pedida dessa forma. Uma concentração molar, mas também pode ser indicada através de molaridade. Ou então, é a concentração em quantidade de matéria. Tá? São três formas diferentes de expressar uma mesma coisa. Que é a nossa molaridade. E a molaridade, nós temos duas formas de calcular ela. Nós temos essa fórmula 1 aqui, ó. E nós temos a nossa fórmula 2. Como que eu sei qual fórmula que eu vou usar? Depende da questão. Depende do que a questão está te dando. Então, essa primeira fórmula aqui que nós usaremos quando nós tivermos a massa, né? Porque nós temos a molaridade é igual a massa dividido pela massa molar vezes o volume. Então, se a minha questão me der alguma coisa em gramas, eu vou usar então em massa, em quilograma, o que for, eu vou usar essa primeira fórmula aqui. Agora, se a minha questão me der alguma coisa em número de mols, eu vou usar essa outra fórmula aqui. Por quê? Nessa segunda fórmula, nós temos a molaridade vai ser igual ao número de mols dividido pelo volume. Então, sempre vai depender do que a questão nos der como informação. Uma outra coisa importante também é porque aqui na concentração molar, o volume também sempre deve estar em litros. Beleza? Então, eu separei pra vocês aqui dois exemplos. Vamos ver primeiro esse exemplo 1 aqui de cima, ó. Tá assim. Qual é a concentração em quantidade de matéria? Ó, reparem, quantidade de matéria, sabemos que é a concentração molar. Por volume de uma solução de couro de potássio, que apresenta 18,5 gramas de KCl em 250 ml de solução. Então, vamos lá, vamos interpretar o problema. Primeira coisa, que é que a gente calcule a concentração molar. Já entendemos isso. Temos que saber agora qual fórmula nós iremos usar. Como aqui a questão me indicou a minha massa em gramas, reparem aqui. Então, eu vou usar a minha fórmula 1. Só que, o meu volume aqui tá em ml. Então, eu vou ter que transformar de ml pra litro, pra aí sim aplicar na minha fórmula. Então, por isso que eu fiz essa primeira regra de 3 ali, ó. 1 litro é igual a 1000 ml. X litros, né, no caso eu coloquei V litros, vai ser igual a 250 ml. E vou multiplicar cruzado. Regra de 3. Achei, então, que o meu volume é 0,25 litros. Show de bola. Agora eu posso aplicar na minha fórmula? Ainda não. Por quê? Quando a gente vai usar a nossa fórmula 1, nós temos que ter sempre a massa molar. E a questão aqui, no caso, não nos indicou a massa molar. O que eu tenho que fazer, então, é calcular. Como é que eu faço isso? Pego a minha tabela periódica, que eu uso como consulta. Vou até lá e vou localizar aonde estão os elementos potássio e cloro. Vou olhar a massa de cada um deles. Olhei, beleza. Então, coloquei aqui, ó, reparem. Tá, 39,1 mais 35,5. São os valores deles na tabela periódica. Então, calculei a massa molar, 74,6 gramas por mol. Agora eu tenho todos os valores, posso aplicar na minha fórmula. Então, vamos lá. Molaridade vai ser igual à massa dividido pela massa molar vezes o volume. Vou substituir os valores. A massa que o problema me deu é 18,5. Coloquei lá, ó, 18,5 dividido por 74,6 vezes 0,25. Calculei tudo isso aí. Achei, então, que minha molaridade vai ser igual a 1 mol por litro. Beleza? Temos esse outro exemplo aqui. Deixa eu vir pra cá agora. Tá assim, ó. Calcule a concentração molar de uma amostra de... Cadê? Meu Deus. Que contém 6 mols de HCl com... Ah, então tá o seguinte. A questão aqui me deu a informação em mols. Então, se eu tenho informação em mols, eu vou usar minha fórmula 2. Então, tem aqui, ó. A molaridade vai ser igual ao número de mols dividido pelo volume. Como aqui na questão o meu volume já está em litro, eu não vou precisar converter nada. Vai ficar tudo ótimo. Então, vamos lá. Então, vai ficar a molaridade é o número de mols sobre o volume. E vou substituir os valores. O número de mols vai ser 6. O volume são 2. Então, aqui agora eu vou dividir um pelo outro. Achei, então, a molaridade 3 mols por litro. Reparem que, por mais que eu use essa fórmula 2 ou a minha fórmula 1, a minha unidade de medida vai ser a mesma. Então, não interessa se eu vou usar minha fórmula 1 ou minha fórmula 2, mas o resultado sempre vai ser em mols por litro. Aqui nós também temos a diluição. A diluição é um processo muito importante a respeito das soluções. Por quê? A diluição, eu faço uma adição de solvente para que a gente consiga diminuir a concentração inicial que nós tínhamos. Então, nós temos duas formas de calcular. Opa, passei direto. Duas formas de calcular. Então, nós temos aqui, em função da concentração comum ou em função da concentração molar. Então, aqui, reparem que nós temos CI vezes VI é igual a CF vezes VF ou MI vezes VI é igual a MF vezes VF. Onde I é o que eu tenho no início, antes da gente adicionar o solvente, ou seja, antes da diluição. E o F é após a adição do solvente, após a diluição. E um outro ponto importante é porque o meu volume final, tanto na concentração comum quanto na concentração molar, sempre vai ser o volume da minha solução, mais a quantidade de água que eu precisei adicionar para que a gente conseguisse fazer essa diluição. Então, vamos analisar o exemplo que eu coloquei aqui para a gente poder calcular juntos. Está assim. Ao diluir 100 ml de uma solução de concentração é igual a 15 gramas por litro. Então, essa é a nossa concentração. Um outro ponto importante. Se está em gramas por litro, sabemos que é a concentração comum. Então, nós vamos usar essa primeira fórmula ali de cima. Com o volume de 200 ml de água, a nova concentração será... Então, nós temos o nosso volume inicial é 100 ml. A nossa concentração inicial é 15 gramas por litro. O nosso volume de água que foi adicionada foi 200 ml. Eu quero calcular, então, qual vai ser a minha concentração final. Então, vamos lá. Primeira coisa que eu fiz ali foi colocar a fórmula 1 daqui de cima. Tá bom? Então, está assim. Ci vezes Vi é igual a Cf vezes Vf. E vou substituir os valores. A minha concentração inicial é 15 gramas. Coloquei ele, então, 15. Vezes o meu volume inicial, que são 100 ml. É igual a minha concentração final, que eu quero descobrir quanto que é. E o meu volume final é 300. Por quê? Eu tive que fazer um somatório entre os 100 ml de água que nós tínhamos inicialmente, mais, aqui ó, esses 200 ml de água que foram adicionados. Então, quando eu somar esses dois volumes, vai dar 300. Então, eu substituí ele na minha fórmula. Então, eu resolvi a matemática da minha questão e calculei, então, que a minha concentração final vão ser 5 gramas por litro. Então, uma forma de a gente analisar se a gente fez a conta correta ou não, é sempre fazer uma comparação entre o resultado final e a concentração inicial que nós tínhamos aqui, que era 15, ó. Reparem que o valor final está um valor menor do que o valor que nós tínhamos inicialmente. Isso indicando que realmente aconteceu a diluição. O meu valor final sempre deve ser um valor menor do que o valor da minha concentração inicial. Beleza? Indicando que realmente aconteceu a diluição. Um outro ponto importante também, para a gente poder calcular, né, quando a gente tem mistura de soluções de um mesmo soluto. Ou seja, se eu tenho o mesmo soluto, indica que a reação química não aconteceu. Então, é perfeito, é lindo. Então, nós vamos usar essas duas fórmulas aqui. Vai depender só se a minha concentração é a comum ou se a minha concentração é a molar. Então, ó, vai ficar C1 vezes V1, que é em relação à minha solução 1, mais C2 vezes V2, que é minha solução 2, vai ser igual a C3 vezes V3, que é o que é formado depois que eu juntei essas duas soluções. A solução 1 mais a solução 2. Um outro ponto importante aqui é para lembrar sempre que o volume final sempre vai ser, opa, o volume final sempre vai ser o volume da solução 1 mais o volume da solução 2. Beleza? Então, vamos ao nosso exemplo. Então, tá assim, ó. Uma solução que apresenta 0,4 gramas por litro de C6H12O6, dissolvidos em 150 ml de solução, ou seja, temos aqui a nossa concentração e o nosso volume. Como a concentração está em gramas por litro, concentração comum. Então, é misturada uma outra solução que possui 0,2 gramas por litro de C6H12O6, dissolvidos em 50 ml de água. Então, essa é a concentração e o volume da minha solução 2. Reparem que, olha só, é a mesma fórmula que eu tenho aqui. Se as fórmulas são iguais, quer dizer que as moléculas são iguais. Então, por isso que são o mesmo soluto. Beleza? Isso é uma forma de a gente conseguir diferenciar se vai ter reação química ou não. Porque se tivesse reação química, seria titulação, que nós vimos como é que se faz também. Tá bom? Então, aqui, eu coloquei... A primeira coisa que eu fiz aqui foi colocar os valores que eu tenho enunciado em relação à minha solução 1, em relação à minha solução 2. E eu vou começar calculando aqui primeiro o meu volume final. Porque ele quer que você calcule tanto o volume final quanto a concentração final. Então, vamos começar aqui calculando o volume final. Então, ó, o volume final vai ser o volume da minha solução 1 mais o volume da minha solução 2. Que eu sei que é 150 mais 50. Achei, então, 200 ml. Beleza? Agora que eu tenho o volume final, eu posso aplicar todos os valores na minha fórmula. Ó, vai ficar, então, CF vezes VF é igual a C1V1 mais C2V2. E vou substituir os valores. CF, eu quero descobrir quanto que é. O volume final eu calculei aqui que é 200, ó. E depois eu substituio os valores. Um outro ponto importante aqui na regra matemática é que primeiro eu tenho que multiplicar para depois fazer o somatório, tá, gente? Não se esqueçam disso. Então, achei que no final a minha concentração é 0,35 gramas por litro. Não esqueçam também que se é a concentração comum, gramas por litro. Se fosse concentração molar, mols por litro. Então, gente, essa foi a nossa revisão. Eu espero que vocês tenham entendido. Estou com saudade de vocês. Nos encontramos em breve. Beijo enorme. Tchau, tchau.